Os militares do Corpo de Bombeiros encontraram sem vida neste fim de semana o homem que se afogou no Rio Doce, em Governador Valadares, na quarta-feira da semana passada. A vítima estava agarrada em algumas pedras, mas ainda não foi identificada. Demos essa notícia desse afogamento aqui no MG Record. O corpo foi encontrado no meio de pedras no bairro São Tarciso, em Governador Valadares, na manhã de sábado. Os bombeiros foram informados por populares e, rapidamente, uma equipe foi deslocada para fazer a retirada. Aí a gente já estava aqui na região e a gente entrou em um dos barcos e foi até o corpo, conseguiu retirar o corpo ali próximo às pedras, usando algumas cordas e tudo, e trouxemos o corpo até a margem aqui no bairro São Tarciso. De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado por pessoas que estavam de barco. Testemunhas disseram que, na quarta-feira, o homem estava sobre pedras, quando teria se desequilibrado, caído no rio, pedido socorro. E, depois disso, não foi mais visto. Após o corpo ser trazido para as margens do rio, o local foi isolado até a chegada da perícia da Polícia Civil. O cadáver foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade. O homem ainda não foi identificado. Segundo populares, a vítima se trata de um morador em situação de rua, mas a gente não conseguiu ainda confirmar essa informação.